Muitos trabalhadores encontraram na entrega por meio de motocicleta o meio de sustento, principalmente nos últimos anos, quando as restrições sanitárias fizeram com que a procura pelos serviços de delivery aumentasse. Mas os casos de violência entre clientes e entregadores têm aumentado. O mais recente aconteceu no dia 5 de fevereiro, em frente ao Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus. O motoboy Heri Silva, de 32 anos, foi imobilizado por um cliente, após fazer a cobrança do restante do pagamento da encomenda. O entregador afirmou que há 9 anos trabalha com entregas. Ele conta que já sofreu assaltos e outras agressões. Depois do episódio de sábado, ele reivindica por justiça e melhores condições de trabalho e remuneração. Todos nós aqui precisamos ser remunerados de acordo com a nossa profissão. Nós estamos correndo risco. É risco de morte. É alta periculosidade. Pelo amor de Deus, quem é que está tomando as decisões no nosso país? Na última semana, o presidente da República sancionou um projeto de lei que reforça as medidas de proteção aos entregadores de aplicativos. Uma das medidas previstas na nova lei é a determinação de que a empresa responsável contrate seguro. A discussão em torno da proteção dos entregadores de delivery veio parar aqui na Câmara. Um projeto de lei que pretende banir os agressores das plataformas de entrega foi protocolado aqui na casa e deve ser discutido ainda essa semana. A possibilidade de banimento de pessoas que comprovadamente agrediram entregadores ou de forma física ou de forma moral também. A medida já tem apoio de outros parlamentares. Ainda essa semana, os vereadores da Comissão de Direitos Humanos vão se reunir para discutir outras iniciativas. Uma audiência pública convocando os entregadores de delivery está prevista para acontecer nos próximos dias. A ideia é que nós possamos fazer ou uma audiência pública com os representantes dessas associações de motoristas, de motoboys, de motoristas por aplicativo, de entregadores, ou entrarmos com uma ação pública junto com o Ministério Público. A gente sabe que é uma categoria que precisa de apoio da população e a Câmara não pode ficar omissa. E por isso, amanhã iremos deliberar a data de um momento de reunião não só amanhã da comissão, mas fazer uma audiência pública trazendo esses representantes, aqueles que queiram participar, dentro da casa legislativa. E daqui iremos direcionar a forma, essa comissão irá ver o que poderemos fazer para que fatos como este que aconteceu não venha mais acontecer.